E aí galera, nós estamos hoje na cidade de Mombasa, Ceará, vamos mostrar um pouquinho hoje aqui do comércio aqui da cidade, cidade de Mombasa, Ceará, ô pessoal, vamos que vamos galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, estamos juntos, eu conto mais um vídeo aqui na cidade de Mombasa, E aí, meu patrão, E aí, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL